Olha ele! Ficou bom isso! Tem um aqui na ponta. Pra direita, pra baixo agora. Você viu, Gui? É um abacax aqui, os pés crescem muito. Bastante, é. Bastante, ó. Olha como ele faz. Vamos almoçar que eu tô morrendo de fome. Olha! O abacate, Gui, ele é de várias qualidades. É, como assim? Vários tamanhos. Vários, vários sabores. Ah, sim, sim, sim. Esse que sabor é? Diferente? Tem o abacate manteiga, tem o abacate. Eu não sei muito... Eu tô aqui com minha amiga Margarida. Esse aí, dirige bicicleta. Ela sobe... Pedala muito. Hoje me levou numa rocha. Eu não acredito que eu subi aquela montanha. 800 metros em cima de São Paulo. Valeu a pena, né? Valeu, mas quase meu coração. Valeu a pena. Valeu a pena. Aqui no caminho, nós paramos, a carro, pra pegar abacate. E Summer que tá pegando. Olha! 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 Cadê? Cadê? Eu perdi eles. É bom aquele negócio de abacate. Tá bom, Miguel. Deixa ele crescer mais. Deixa ele tirar pra vocês. Olha, esse aqui já tá maior, ó. Tá vendo? Tá parecendo uma lua. É. Tá maior, ele cresce mais. Quantas ele conseguiu? É? É um bom coletor de abacate, ele, viu? É? Summer tá contratado para tirar o abacate. Eu tirei uma só. É fácil. Agora é essa de abacate. É carregado de abacate. É carregado de abacate.